Deixe-me fluir Tua presença Deixe-me queimar Um pouco mais Pois ainda a lenha A brasa está acesa Não deixe o fogo se apagar Pois ainda a lenha A brasa está acesa Não deixe o fogo se apagar Deixe-me fluir Em Tua presença Deixe-me queimar Um pouco mais Pois ainda a lenha A brasa está acesa Não deixe o fogo se apagar Pois ainda a lenha A brasa está acesa Não deixe o fogo se apagar Sobra sobre nós Sobre o de vida Que ressuscita Os sonhos mortos E ressuscita Os sonhos mortos E traz de volta A chama no primeiro amor A chama no primeiro amor O fogo que está sobre o altar Arderá nele Não se apagará Mas o sacerdote Acenderá a lenha nele Cada manhã E sobre ele Morá em ordem o holocausto E sobre ele Queimará a gordura Das ofertas pacíficas O fogo O fogo arderá continuamente Sobre o altar Não se apagará O fogo não se apagará E eu cantarei A ti Todos os dias Eu cantarei A ti Todos os dias Eu clamarei A ti Todos os dias E eu clamarei A ti Todos os dias Não se apagará Pois ainda A brasa está acesada Não deixe o fogo se apagar Pois ainda A brasa está acesada Não deixe o fogo se apagar Não deixe o fogo se apagar Não deixe o fogo se apagar